Música Começa o mês de abril e começam as ofertas imperdíveis para o mês aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro Nos seminovos está uma verdadeira loucura, bom dia Webert Bom dia Fábio, verdade é verdadeira loucura Somente aqui na Vox seminovos você encontra as melhores ofertas e as melhores promoções Vem pra Vox Volkswagen, vem para os seminovos Afinal de contas você merece levar o melhor seminovos para a sua garagem Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro Esta Figate Strada Working é uma Hardworking 2017 Com apenas 17 mil quilômetros rodados por 42.500 Só 42.500 Agora olha só a segunda oferta Peugeot 207, esse é um XR 1.4 O ano dele é 2013 com apenas 51 mil quilômetros Só 51 mil quilômetros rodados Vale a pena você vir conferir por 23.500 Só 23.500 Agora olha só que coisa incrível Este Jerry Kekê, ele é completasso Com apenas 4 mil quilômetros rodados O ano dele é 2018 Dá até dó de vender Dá até dó de vender Vale a pena você vir para cá e conferir Por 25.990 Apenas 25.990 São ofertas incríveis Ofertas imbatíveis dos seminovos Da Vox Volkswagen da 15 de novembro Para começar o mês de abril Tem também este Vox Rock in Rio É um 1.6 2014 Ele é completão Por 24.900 Apenas 24.900 Agora olha só este Gol Gol especial Ele é completasso A direção vitros e travas elétricas O ano dele é 2016 Com apenas 23 mil quilômetros rodados Vale a pena vir conferir Por 32.900 Apenas 32.900 Agora olha só este Guia Cerato Guia Cerato SX Este é 1.6 É o carro para a família O ano é o 2012 Por 37.900 Apenas 37.900 Agora para fechar as ofertas Dos seminovos Da Vox Volkswagen da 15 de novembro Nós preparamos para você Este Ford Fusion É um 2.5 2012 Este é com teto solar Bancos em couro É completasso Por 47.900 Eu disse Apenas 47.900 O Ebert Mês de abril É o mês para trocar de carro Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen Da 15 de novembro Sem dúvida É só vir aproveitar Conferir E não perder negócio Porque somente a Vox Seminovos Proporciona isso para você Vem para cá Vem para os seminovos da Vox Volkswagen Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui Vem para os seminovos da Vox Volkswagen Vem para os seminovos da Vox Volkswagen Vem para os seminovos da Vox Volkswagen